Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis Outubro começou com muita chuva no Rio Grande do Sul Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia Já choveu 106,9 milímetros em Porto Alegre Entre os dias 1 e 6 de outubro Isso representa 77% da média climatológica para o mês Nas demais capitais da região a situação foi diferente Choveu só 4% da média em Curitiba E Florianópolis não acumulou nada de chuva até agora Nesta terça-feira uma massa de ar seco vai predominar na região E não tem previsão de chuva na maioria das áreas Incluindo as capitais Porto Alegre e Florianópolis O sol brilha forte e esquenta tarde Em Curitiba também não chove, mas o céu fica com mais nebulosidade Assim como o litoral do Paraná e a região do Vale do Itajaí em Santa Catarina Só o norte paranaense, incluindo a região de Londrina É que deve ter algumas pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite Esquenta a tarde em Porto Alegre A mínima prevista é de 18 graus, mas a máxima chega aos 28 Em Florianópolis máxima de 27 Também esquenta em Curitiba em relação aos últimos dias Mas a temperatura ainda fica amena, próxima aos 22 graus Nos próximos dias o volume de chuva na região ainda vai ser bem baixo Nas áreas em amarelo, inferior a 2 milímetros E as áreas em branco ficam praticamente sem chuva nos próximos dias Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis